Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir Também você foi nascer assim Maravilhosa Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus costumes, suas caras Pra que mudar mais? Ei, 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 ei Minha amada É você, é você Amo de uma forma que eu não sei explicar Sei explicar Sei explicar Logo você Pra me apaixonar desse jeito E viver um amor tão perfeito Ficou tudo azul Quando você chegou Não deu pra evitar Você foi me ganhando do nada Confesso que eu nem esperava De repente, amor Você me seduziu Me dominou Eu não podia me envolver Mas o destino quis assim Bem que tentei me segurar Mas a vontade de te amar foi maior Agora não consigo ficar longe de você É tão bom É tão bom Acariciar teu rosto tão bonito E passar a noite inteira do seu lado Você me dá o amor que eu sempre quis Com você Qualquer lugar do mundo é um paraíso Quero ser o teu eterno namorado Com você Sou o teu eterno namorado Sou o teu eterno namorado Com você É tão bom Acariciar teu rosto tão bonito E passar a noite inteira do seu lado E passar a noite inteira do seu lado Você me dá o amor que eu sempre quis Com você Com você Qualquer lugar do mundo é um paraíso Quero ser o teu eterno namorado Com você Sou o homem mais feliz Não deu pra evitar Você foi me ganhando do nada Confesso que eu nem esperava De repente, amor Você me seduziu Me dominou Eu não queria me envolver Mas o destino quis assim Bem que tentei me segurar Mas a vontade de te amar Foi maior Agora não consigo Pegar longe de você É tão bom É tão bom Acariciar teu rosto tão bonito E passar a noite inteira do seu lado Você me dá o amor que eu sempre quis Com você Qualquer lugar do mundo é um paraíso Quero ser o teu eterno namorado Com você Com você Sou o homem mais feliz É tão bom Acariciar teu rosto tão bonito E passar a noite inteira do seu lado Você me dá o amor que eu sempre quis Eu sempre quis Com você Com você Que é o lugar do mundo é um paraíso Quero ser o teu eterno namorado Com você Sou o homem mais feliz 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 Obrigado.